Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Heitor Tec. Primeiramente, quero informar a vocês a minha ausência no canal, por falta de publicações aqui no canal, pois muita gente, meus inscritos do canal, estão reclamando por falta de publicações. Bom, primeiramente, como todos sabem, eu trabalho em uma empresa externa, então meus dias de trabalho estão sendo corridos, e por essa razão que as publicações estão meio paradas. Mas isso não significa que vou deixar de publicar novos conteúdos aqui no canal. Porém, estou preparando três novos conteúdos para publicar aqui no canal, novidades para vocês. Dentro dessas três novidades, a primeira delas é fazer um comparativo entre smartwatches da Samsung ou Wattos 5 e o Moto 100 da Motorola. Fazer comparativo entre esses dois relógios inteligentes, suas configurações e qual deles seria o relógio para utilizar no nosso dia a dia. Segundo, um aplicativo de sincronização para PC e smartphone. E por fim, há um aplicativo novidade de nosso parceiro de Android aqui no canal. Então, eu peço compreensão a todos pela minha ausência aqui no canal, que logo estarei publicando novos conteúdos para vocês. E claro, para vocês poderem perceber, Wallpipe aqui na área de trabalho do meu Windows 11, modificações no canal, que antes era chamado de Heitor Tech BSB, agora se chama Heitor Tech. Mantendo a originalidade da criação do canal que foi criado aqui em Brasília, como todos nós conhecemos como BSB. Então, a partir de hoje e diante, o canal se chamará Heitor Tech. Então, descejo a todos uma ótima semana, fiquem todos bem e preparem-se para os três novos conteúdos que vou publicar aqui no canal previamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.